Eu sou Marcelo Benvenuti, eu sou docente no Instituto de Psicologia da USP e o meu interesse pela psicologia é muito antigo. Quando eu passei pela crise de escolher um vestibular, um concurso para fazer para ingresso na universidade, eu passei por várias questões, eu tinha dúvidas sobre o que eu queria fazer e eu escolhi a psicologia pelo que ela me oferecia de possibilidade prática depois de formado. Eu achava que era um tema importante, interessante de estudar, de fazer a faculdade e eu tinha esse interesse depois nas possibilidades inúmeras que tem o psicólogo de atuação depois de formado. E aí, na formação de psicologia, eu descobri aquilo que pouca gente sabe, que a psicologia é, além de uma área de atuação, uma área de investigação de fenômenos interessantíssimos, desafiadores para o conhecimento, fenômenos básicos sobre os processos de percepção, de atenção, aprendizagem. E aí eu fui direcionando para essa área. Eu continuo gostando das possibilidades aplicadas, mas eu tenho me dedicado mais à parte da investigação básica dos processos básicos psicológicos, que é uma área que eu considero fascinante e que eu tento ao máximo divulgar para as pessoas, para que elas conheçam, para que elas saibam. Essa parte da psicologia que é a parte da ciência básica da psicologia, que a gente espera que possa cada vez mais interagir com outras áreas e com a própria psicologia aplicada. Então, quem trabalha com a parte básica, trabalha com o que a gente chama dos princípios básicos do comportamento, que são os princípios básicos que permitem a gente conhecer as coisas, que permitem a gente... Então, aí depende um pouco da área em que você trabalha, mas são os princípios básicos de percepção. como é que o homem percebe as coisas, como é que ele escuta, como é que ele enxerga, como é que ele experiencia o mundo a partir dos seus sentidos. Isso é um tema psicológico por excelência, porque a gente sabe o quanto a nossa percepção do mundo é mediada por esses processos psicológicos fundamentais. A percepção em si é um fenômeno psicológico. E aí eu trabalho especialmente na parte da aprendizagem, investigando como é que são os processos básicos de aprender a descobrir as coisas. Não só o aprender formal, mas principalmente o aprender que acontece no dia a dia, que leva as pessoas a se comportarem de um jeito X e a formularem hipóteses sobre o mundo e a lerem o mundo de uma maneira específica a partir da sua própria experiência individual com o mundo, com o mundo composto pelas coisas, pelas pessoas, pela cultura. E isso dá uma base fundamental de como a pessoa aprende a lidar com esse mundo. Eu trabalho numa área de pesquisa que é... Eu investigo um tema que é conhecido como ilusão de controle, que mostra bem, inclusive, a importância do aporte psicológico para os fenômenos mais diversos, inclusive, para o caso específico, da tomada de decisão. A nossa tomada de decisão, ela é sempre um processo psicológico. A gente toma decisões com base na nossa experiência, nas nossas emoções, com base naquilo que a gente aprende sobre o mundo. Então, a ilusão de controle, ela lida com um efeito que é quando você está numa situação que você não tem controle sobre o mundo, mas você se comporta como se estivesse. Você desenvolve isso que é, entre aspas, ilusório. Você age como se tivesse um poder sobre o mundo que está à sua volta, sobre as pessoas que estão à sua volta, que, na verdade, você não tem. E isso é muito importante do ponto de vista da compreensão básica dos processos todos de tomada de decisão. Às vezes, a gente toma decisões, supondo que a gente tenha um controle sobre a mudança do que está à volta, que a gente, na verdade, não tem. E é uma fonte importante de conhecimento sobre os processos fundamentais do homem. Isso que é o fascinante da psicologia. Você lida com coisas que são muito do dia a dia das pessoas e que podem ser abordadas de um ponto de vista científico, do ponto de vista sistemático, da investigação experimental, muitas vezes, do levantamento de informações, do teste de hipóteses. Isso ajuda a gente a ter um conhecimento apurado sobre como funcionam os processos psicológicos, que são muito íntimos nossos. Eles estão com a gente o tempo todo. A gente é constituído por esses processos psicológicos básicos. Então, eu falo desse tema de investigação, mas eu poderia falar de vários temas que são muito íntimos, muito próximos daquilo que é o nosso dia a dia. E aí, em especial, no caso da ilusão de controle, a gente tem hoje um cenário de um debate muito interessante. Para algumas pessoas, e é um cenário que envolve a investigação acadêmica, a investigação científica para ser resolvido. E, para algumas pessoas, a ilusão de controle acontece porque, numa situação em que você não tem controle, você tende a desanimar, você tende a parar a se comportar. Então, para alguns pesquisadores, a ilusão de controle tem um papel adaptativo porque ela permite você continuar agindo numa situação em que seria muito provável que você parasse de agir. Então, ela funciona como um mecanismo de proteção. Ela funciona, muitas vezes, como um mecanismo de proteção da sua autoestima. Diante de uma crítica, diante de uma dificuldade com alguma coisa que você esteja fazendo, é muito provável que você recue e pare. Então, nesse sentido, a ilusão de controle e algumas outras ilusões teriam um papel protetor para a autoestima e para que você continue agindo quando parar de agir seria muito provável. E aí, paralelo a isso, existe uma outra discussão que sugere que a ilusão de controle é apreendida. E ela é apreendida especialmente por conta de um mecanismo que envolve coincidência entre coisas que você faz e mudanças que acontecem no seu ambiente. Então, seria um mecanismo mais básico, que é particularmente o que eu tenho investigado, que poderia explicar vários casos da ilusão de controle. A ilusão de controle poderia ser vista como um resultado da armadilha de coincidências entre coisas que você faz e mudanças ambientais. E aí, algumas evidências que a gente tem a esse respeito mostram que, numa situação em que você não tem chance de alterar, por exemplo, uma tarefa de computador, que você apresenta pontos e esses pontos não dependem do seu comportamento. Você vê que você tende a acreditar que você tem controle quanto mais provável é o seu engajamento na atividade. Então, é o contrário do que a gente espera, né? É o contra-intuitivo, nesse caso. Essas investigações que a gente tem feito, elas mostram que quanto mais ativo você é na situação, mais chance você tem de atribuir o resultado a você. Porque mais coincidência entre a sua ação e aquilo que muda no seu dia a dia está acontecendo. E aí está colocado o debate, né? A gente tem tido bastante informação interessante contrapondo essas duas visões e achando alguns pontos de confluência. Tem sido uma área de investigação bastante rica, sim, informação sobre esses processos, que são processos do nosso dia a dia, né? Que são íntimos nossos. Música 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 Amém.